Bola para a Léo, ele encara, solta lá no meio para a Ian Domina, gira! GOOOOOOOL! Ian Lucas, próximo Eva! E desbloqueia a defesa do Santo André Entelli. Valdin, muito bom de condução de bola, tem uma visão de jogo muito boa e participou da construção do gol da equipe da Soeva. E GOOOOOOOL! Tiago Cabeça para o Santo André Entelli! A Soeva foi trocar passes perto de sua área e o domínio do Ian Lucas sai o mal! A bola foge do pé do camisa 7! Nessa cobrança de lateral. Ian. O Boni só ajeitou! GOOOOOOOL! Ian Lucas de novo para a Soeva! Olha o Boni, pisa na bola e só cola para o companheiro! Ian, dois gols em menos de 5 minutos. Se aproveitar disso em termos de gol, de colocar a bola na rede. Essa jogada, fez o giro e o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Matheus Lima! É o terceiro da Soeva! Olha como ficou na dúvida o Lucas Freitas! Não sabia se pegava o passe do Calbê! A opção de jogo. Catolém, Carol Boni, ele se abaixa e o gol! GOOOOOOOL! O XAROPINHO! Para o Santo André Intene! Volta para o jogo o time da casa. Mancini. Bola atravessa uma ala de uma ala para a outra. De uma ala para a outra. E aí a bola para o Mengo no passe do Léo Catolé. Aparece na grande área. Ele o 7. DINGO! GOOOOOOOL! Do Santo André Intene! Fernandinho, não acertou nada, né? Já perdeu a bola. Ih, que belo passe XAROPINHO! ISCAEL! GOOOOOOOL! ISCAEL! E a virada do Santo André Intene! GOOOOOOOL! Está impossível o time do Cidão! Para o jogo a soeva, tempo técnico, porque não estão entendendo nada! Coisas acontecem em São Bernardo do Campo! O time que foi para o intervalo perdendo de 3 a 1.